Oi, eu sou a Cat e hoje eu estou passando aqui para dar umas dicas sobre o evento de Thérmia, no qual você não pode perder, tá bom? Bom, o evento de Thérmia desse ano está dando muita recompensa, muito legal. Está tendo também muitos eventinhos paralelos, bem divertido, como a RBF de Papu vs Krios. E também temos a aventura do Espírito Negro, que ela tem uma aventura nova de Thérmia, com os dadinhos especiais que você pode trocar para outras recompensas. E também temos trajes de graça e itens de decoração de graça, que você consegue através de quest. O traje de pérola é o coco para a versão feminina, e tem para chazinha também. Você consegue trocando as medinhas do evento que você pega nas questinhas de Thérmia. O traje masculino é o peito. Além do traje, você ganha também roupas de banho na versão feminina Envy, Priya e Rovini. O traje de banho masculino é o Marilo e o Gorka. O Gorka é bem interessante porque ele parece uma roupa de surfista. E eu acho muito bacana o traje ao pento, porque a animação dessa roupinha é como se estivesse fazendo animação de fisiculturista, sabe? Eu achei muito divertida. Se você tiver um personagem masculino e quiser pegar, nossa, fica muito legal. Tô pensando em pegar num musa que eu tenho. Outro item de pérola que está dando nesse evento é a Jukebox, que é a caixinha de música, som das ondas de Thérmia. É bem legal para quem, assim, comia o curso de uma decoração, então não perca. Você faz suas cartezinhas para conseguir tanto o traje, a roupinha íntima, né? A roupa de banho e o item de decoração. Agora vamos falar para as lojinhas, que aqui eu acho super essencial ter essa informação. Todo mundo precisa saber dessas lojinhas dentro de Thérmia, que vai ajudar bastante a sua jornada no BDO nesse período do evento. Bom, a lojinha da Papu Púria é repleta de buffs de refeição para você usar no PVP e no PVE. E o mais legal dessas refeições é que ela comba com a refeição de Crohn. O valor é muito em conta, você pode comprar uma vez por dia por 500 vendas de prata. A barraquinha da Papu Mélnia já é cheia de fármacos de uma hora, desde alvoroço, gigante, fera. Da barbaridade também, tem o lixo da barbaridade. Você compra por um cacá e a duração deles é de uma hora. E você também só pode comprar uma vez no dia. A lojinha da Lontra Védio é repleta de refeições para você usar na sua Lifeskill e maestria. Inclusive o grafinado de ostra, que é um item super importante para você que está deixando a sua pesca em Thérmia AFK. O preço também é bem baratinho, é de 500 pratas, e você pode comprar uma vez no dia. A barraquinha da Lontra Rânio é repleta de fármaco e elixir de Lifeskill e maestria, com duração de uma hora. E você pode comprar uma vez no dia, por um cacá, compensa muito, pois os precinhos estão super acessíveis e irá ajudar na sua jornada. Eu acho que em algum momento, quando vocês estiverem fazendo a quest de Thérmia, você vai se deparar com uma quest que vai te perguntar se você é time Papu ou time Lontra. Certo, agora eu vou te dizer o que acontece. Se você escolhe o time Papu, você tem acesso à lojinha da Papu Donichella, e lá você vai encontrar itens por um cacá. De extrema utilidade, desde o elixir, por exemplo, do perfume da Coragem, itens para clicar o seu T9, itens de obtenção, recursos de aprimoramento, caixa de chacatu, baú de presente de areia Papu, que vem outros e tradicionais, como milhagem, Crohn, e você vai pagar 1 cacá. Você pode comprar todos esses itens, então compensa muito ir atrás nessa lojinha. Agora, se você virou o time Creel, que é o time Lontra, você tem acesso à lojinha do Palio. Não é o carro, é a Lontra. Na lojinha dele, você também irá encontrar itens de 1 cacá, com uma relevância a mais de life skill, 2 elixir da Rapidez, 2 elixir de aprimoramento de life skill, caixa de chacatu da Verdinha, aquela que dá itens manos, e o baú de presente da Onda de Lontra. O que acontece? Essas caixinhas, você compra uma vez por semana, tá? Você pode comprar, tipo, todas que tiver ali na lojinha, uma vez por semana, e elas vão mudando. Eu acredito que na próxima semana, quem pegou, por exemplo, a Papu, vai receber os itens do Crio, que foi dessa semana. E quem pegou o Crio, vai pegar os itens de combate, que foi da Papuzinho. Entendeu? Outra coisa bem bacana é a aventura especial do Espírito Negro de Térmia. Tem outro tabuleiro especial que você vai apertando o ESC, recompensa, e vai ter o novo tabuleiro. Nesse tabuleiro, você vai juntando dois tipos de raspadinhas, a de banana e morango, ou estrela do mar. A banana e morango é legal porque essa recompensa dá frutas e traços, que são itens essenciais pra você ocupar alquimia ou fazer elixires. Já estrela do mar, você pode trocar por corais e também traços. O corais é interessante pra quem tá craftando os croquidallos, sabe? É bem dificultoso encontrar alguns croquidallos no mercado, então se você quiser trocar, é uma boa. E também tá dando alguns traços, que é o traço de ascensão, então é muito bom pra quem faz alquimia. E você também pode trocar por crons, tem uma demanda de opções ali e fica a critério de vocês. Você vai ver qual vai ser melhor pra sua jornada. E não deixe de roletar os dados e juntar esses recursos, vale muito a pena. Bom, gente, essas foram algumas das dicas super importantes dos eventos de térmia em questão de lojinha. Não deixe de conferir, vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua guilda. Eu tô comprando tudo. Tô comprando tudo. E é um investimento que você faz, sabe? Eu acho bem bacana. Então compensa pra caramba. Os precinhos são super baratos, tipo, itens de 1kk. Ano passado era 5kk, entendeu? Alguns itens. Eu tô comprando bastante também itens de combate, porque eu posso estar usando no grind e nas node ward. Ou siege, quem sabe, né? E também, tipo, as refeições eu achei muito legal, porque comba com a chrome. Então dá pra você ter o buff da chrome, mais o buff das comidinhas da papua, entende? Eu achei muito legal. Compensa muito. Para quem tá começando, é bem legal também pegar esses itens, principalmente aqueles que forem de recurso. Porque assim você vai aprimorar alguns itenzinhos que você tenha. Já aproveita também e faça a quest pra você conseguir os itens gratuitos, né? Que é a roupinha de banho, que aí você pode estar usando como a roupa de baixo, que dá um buffzinho a mais. E também a roupinha de praia, né? Essa roupa de praia, que eu esqueci de comentar lá em cima. A coco e o panto, eles dão buff de natação. Então isso é muito bom, gente. É como se você estivesse comprando a roupinha do tubarãozinho, que você pode natar. Então compensa muito. Faça essas quests, pegue esses itens novos. Principalmente esses de pérola, compensa muito. E desde já agradeço a atenção de vocês. Tenham uma ótima semana. E deixem nos comentários qual time que vocês escolheram. Se foi o time Papu ou se foi o time Krio. Beleza? Tchau, tchau, gente. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau, tchau.